Foram quitados todos os valores devidos ao Banco do Brasil, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os pagamentos cumprem o que determinou o Tribunal de Contas da União, que rejeitou as contas de 2014 do governo federal. Ao todo, segundo o Tesouro Nacional, foram quitados R$ 55,572 bilhões em dívidas relacionadas a atrasos de pagamentos aos bancos até o fim de 2014, relativos a subsídios e benefícios sociais, como Bolsa Família. O valor foi descontado da meta do superávit primário deste ano, que é o dinheiro que sobra nas contas do governo depois de pagar as despesas. Também foram pagas as obrigações financeiras de 2015, que somaram R$ 16,803 bilhões. Com isso, o total pago foi de R$ 72 bilhões. Os pagamentos seguem recomendação do Tribunal de Contas da União. Foram pagos todos os passivos devidos, sejam os relacionados ao levantamento no Acórdão TCU, sejam as despesas ocorridas ao longo do ano referentes a 2015. E na semana passada, o relatório do Tribunal de Contas da União referente às contas de 2014 do governo federal começou a ser analisado no Congresso Nacional. Contrariando a análise do TCU, o relator da Comissão Mista de Orçamento, o senador Assir Gurgax, apresentou o parecer favorável à aprovação com ressalvas das contas do ano passado. A comissão deve concluir o relatório sobre a questão até março.